MESA POSTA Cadeiras em volta Sendo apenas um simples jantar Se recosta, se dói, se revolta Se entristece de estar como está Umas fotografias rasgadas E um cigarro queimando o sofá Pela sala vazia uma estrada Que vai dar nos abismos de um bar Pode ser solidão Que ela saiba De repente A porta se abrirá Pode ser, coração, que ela caiba Pode ser que possamos tentar Nós estamos Eu e minha vida Dependendo da vida E você Nós entramos Você viu saída Me perdi Pondo tudo a perder Minha casa é estranha e distante Na parede um retrato Nós dois Nós dois Tudo era como durante Hoje é antes, durante E depois Minha casa é estranha e distante Minha casa é estranha e distante Na parede um retrato Nós dois Nós dois Nós dois Antes Tudo era como durante Hoje é antes, durante Hoje é antes, durante E depois Hoje é antes Hoje é antes Hoje é antes Obrigado.